Música Olá, para ajudar os cerca de 3 milhões e 700 mil turistas que devem circular pelo país durante a Copa do Mundo, o Ministério do Turismo lançou o aplicativo Fellow Trip, companheiro de viagem em português, disponível para os sistemas iOS e Android, o programa sugere roteiros turísticos nas 12 cidades-sede do Mundial. A equipe da NBR foi às ruas de Brasília e aqui do Rio de Janeiro para saber o que as pessoas estão achando da novidade. É um aplicativo bom que indica museus, hotel, restaurantes, pontos turísticos, aplicativo muito bom. Uma das coisas mais importantes para o turista é saber aonde ir. Então, quanto mais ferramentas houver para facilitar a vida do turista, melhor. Para encontrar lugares de comida, atracciones, hoteles. Está muito completo por cidades, nos gusta, ahorita que estamos em Rio, mas também é boa opção para as sedes dos Mundiales, em Natal, Fortaleza. Os textos estão disponíveis em português, inglês e espanhol e há informações ainda sobre bares, hotéis e restaurantes. Música 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 Tchau, tchau.